Bom, e o realista Rupert Nickerson, que trabalhou vários anos com o Mané de Oliveira, também viu um vídeo pra gente lamentando a morte do amigo. Recebi deste sábado a triste notícia da perca de um grande amigo, um patrão, um cara que sempre nos foi ídolo, Mané de Oliveira. O Mané ajudou muita gente, foi patrão, foi companheiro, foi irmão, foi amigo. Nas horas mais difíceis, o Mané estava ali pra te estender a mão, pra abraçar o coração e te ajudar. Já me ajudou várias vezes. Ô Mané, quanto você vai fazer falta aqui nessa terra. Mané, que Deus te abençoe, te leve pra Junto do Valério, te dê um abraço no Valério por mim. Mané, você vai fazer falta pra todos nós. Você foi meu ídolo, você será ídolo pra sempre de todos nós. Que perca, gente!